Tava dormindo e sonhando no sonho Ali naquele momento eu entrei de mata dentro e afinei meu violão Por estar em terra estranha, pedi licença a montanha e cantei uma canção Quando eu tava cantando um índio veio chegando, começou a me falar Me chamou de Sosicaba, você vai até a Tava e o chefe mandou chamar Quando cheguei na aldeia, que a coisa ficou feia, da vida perdi a fé Com meu violão de lado, no momento fui levado, a presença do pajé Ele disse meu amigo, com você não há perigo, cante aí uma canção Eu cantei, ele alegrou, uma índia apaixonou e me ofertou seu coração Ali naquele momento pedi ela em casamento, o chefe não fez questão Me casei dentro da mata, fazendo uma serenata, de viola e de canção Depois que a festa acabou, a tribo se retirou, fiquei sozinho a dizer Com a minha jovem bela, uma índia igual aquela, nunca mais eu pude ver Fiquei com meu bem amado, com a selvinha a meu lado, lá nas matas de Belém Andando de mata fora, quando foi naquela hora, acordei e não vi ninguém